Música Olá, boa noite. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do Governo Federal. O Ministro da Saúde, Ricardo Barros, anunciou hoje novas medidas e serviços para dar seguimento ao cuidado das crianças com microcefalia. No ano passado, o governo chegou a decretar estado de emergência diante do surto da má formação causada pela contaminação das grávidas pelo Zika vírus. Nós estamos autorizando kits de fisioterapia para 5 mil equipes do Núcleo de Assistência à Família e também estamos autorizando um recadastramento, uma reanálise da situação de cada uma das crianças a um valor de R$ 2.200 por criança, um check-up que os municípios, os estados têm que fazer e nos mandar a informação de como essas crianças evoluíram, como elas estão hoje e até para consolidar um 20% dos casos que ainda não foram confirmados ou descartados, vamos ter o fechamento dos dados dessa epidemia que tivemos e que precisamos dar tratamento contínuo a essas crianças, inclusive várias delas com benefício de pressão continuada recebem um salário mínimo por mês como ajuda para a sua família para cuidar dessas crianças. A Força Aérea deve resgatar ainda hoje os brasileiros presos por conta da passagem do furacão Irma nas Ilhas Caribenhas. Ao vivo, o repórter Pablo Mundin tem os detalhes. Pablo, boa noite para você. Boa noite, Thaisa. Boa noite a todos. O avião da FAB, a Força Aérea Brasileira, o Embraer 190, com capacidade para 100 passageiros, decolou de Nova York, nos Estados Unidos, ao meio-dia, horário local, uma hora da tarde, horário de Brasília, com o objetivo de resgatar os brasileiros que estão ilhados no Caribe após a passagem do furacão Irma. Segundo previsões da FAB, o avião pousaria em São Martinho às 15h20, horário local, portanto, 16h20, horário de Brasília. Logo depois, às 17h50, ou seja, há 10 minutos, o avião, já com os brasileiros resgatados a bordo, decolaria com destino ao Brasil. O pouso da aeronave da FAB está previsto para uma da madrugada, na base aérea de Brasília. Lembrando, né, Thaisa, que o furacão Irma foi considerado uma das piores tempestades das últimas décadas, causou 43 mortes no Caribe e 12 nos Estados Unidos. Eu volto com você. Obrigada, Pablo, pelas suas informações. A liberação dos recursos do fundo PIS-PASEP para 7,8 milhões de idosos será feita de forma automática, sem a necessidade de solicitação nem apresentação de documentos. A medida provisória, publicada pelo governo em agosto, reduz a idade mínima do saque do PIS-PASEP para 62 anos, no caso de mulheres, e 65 anos para homens. A expectativa é de que sejam injetados quase 16 bilhões de reais na economia. Os recursos serão liberados a partir do próximo mês. Atualmente, o Registro Brasileiro de Doadores Voluntários de Medula Óssea conta com mais de 4 milhões de cadastrados, o que faz o Brasil contar com o terceiro maior registro do mundo. Mesmo assim, como a taxa de compatibilidade para transplantes é baixa, é preciso aumentar o número de doadores. A professora Adriana Martins, moradora do Distrito Federal, espera ansiosa pelo nascimento do segundo filho, previsto para novembro. A esperança dela é que o bebê possa salvar o irmão, o pequeno Pablo, que tem só um ano e nove meses e sofre de aplasia da medula óssea, uma doença rara e que atinge uma em cada um milhão de pessoas. Essa doença faz com que a medula da pessoa pare de funcionar. Então, hoje, a medula dele está em estado de falência, a medula óssea que é responsável pela produção do sangue. Os pais do Pablo criaram uma campanha nesta rede social. A página doação de medula óssea Pablo Costa Martins tenta sensibilizar novos doadores de medula e assim aumentar as chances dele e de outros nesta luta pela cura. O Brasil tem hoje quase 4 milhões e meio de doadores cadastrados no banco de medula óssea. Mas devido à diversidade do povo brasileiro, a taxa de compatibilidade é baixa. Chega em média a um para cada 100 mil. Por isso, é importante que mais pessoas se cadastrem como doadoras de medula. A gente pede mesmo à população, às pessoas, que possam se cadastrar como doadores de medula óssea, porque é uma doação que a gente faz em vida e que salva, que dá chance, que dá expectativa de vida para muitas pessoas que hoje precisam de um transplante. Para ser doador de medula, é preciso ter entre 18 e 55 anos de idade, estar com saúde e fazer um cadastro em qualquer hemocentro do país. Os hemocentros hoje brasileiros cadastrados para serem realizados são os hemocentros públicos. A partir desse primeiro passo, vai ser preenchido um cadastro básico, dados demográficos e estado social. E aí, logo em seguida, esse doador é acondicionado a uma sala onde vai ser coletada uma pequena amostra de sangue. São 4 ml de sangue, onde esse material que contém dentro do sangue vai ser tipado, que é a tipificação HLA, que nada mais é do que um código genético que todos nós temos. E esse resultado é incluído de um banco nacional de doadores. Lembrando que esse banco nacional brasileiro, ele também pertence a uma rede internacional onde funciona essa interligação. Então, doadores cadastrados no Brasil podem, por uma parceria entre países, também ser doadores fora do Brasil. Depois de cadastrado, os dados ficam no Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea. O transplante pode beneficiar o tratamento de cerca de 80 doenças. A doação é um procedimento simples. Não acontece absolutamente nada com o doador. Inclusive, 90% de todos os transplantes de medula, de todas as doações, são feitas ambulatorialmente. O doador nem internado fica. Então, somente quando vai ser feita a coleta diretamente da medula, o doador acaba ficando internado por um dia no hospital e sai do hospital andando, como se nada tivesse acontecido. Em 2016, o governo federal investiu 122 milhões de reais nos procedimentos de cadastramento de doadores. Neste ano, o SUS já financiou 419 transplantes de medula óssea, a um custo de cerca de 21 milhões de reais. Nós ficamos por aqui. Voltamos em uma hora na próxima edição do Repórter NBR. Você pode acompanhar a nossa programação pela internet, no site da NBR ou em nosso canal no YouTube. Uma boa noite para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho